Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de descoberta de quanto ganham uns youtubers Isso mesmo, hoje eu vou descobrir quanto ganha o Mohamed Indie Pra quem não conhece ele, ele participou do Masterchef Ele é um cara muito legal, muito extrovertido E o canal dele é de culinária Tá vendo aqui ó? Ele faz muita comida boa Eu gosto mais dos vídeos que ele vai pra rua Assim ó, que ele inventa as coisas, faz na praia Eu já vi muito vídeo dele assim, sabe? Mas todos os vídeos dele são bem legais É... vamos deixar de bate-papo e vambora Ah, como eu sempre faço né? Primeiramente eu vou me inscrever Eu já sou inscrito, eu sempre falo no meu perfil pessoal Eu já sou inscrito no canal dele E gosto de me inscrever quando eu vou fazer o vídeo da pessoa também Ele tá falando aqui na capa dele que ele faz shorts Segunda, quarta e sexta às 6 horas da tarde E vídeos novos terça, quinta e domingo Às 6 E deve ser terça e quinta às 8 e domingo às 5, né? Então vamos lá Mohamed Indie 2 milhões e 500 2 milhões e meio de inscritos Isso mesmo, muita gente Ele é verificado, tá? Vamos ver sobre ele Na descrição ele fala que ele é cozinheiro, criador de conteúdo sobre gastronomia e amante da boa comida Aqui você encontra receitas, viagens, visitas a restaurantes, temporadas e séries especiais Aqui tem as redes sociais dele Nas estatísticas ele se inscreveu em 2 de março de 2016 Ele tem 286 milhões de visualizações Vamos olhar os vídeos dele O mais recente faz 7 horas já tem quase 5 mil visualizações O que ele postou ontem tem 60 mil E o antes de ontem 25 mil É um shot, né? Shorts Beleza? Vamos procurar o mais famoso dele Mais populares É esse aqui, ó 3 tipos de pastel 3,1 milhões de visualizações O segundo vídeo mais visto dele é o hambúrguer simples e bem feito Com 2,7 milhões E o outro dele é esses 3 tipos de hotdog Com 2,6 milhões de visualizações Eu gosto também de olhar sempre o primeiro vídeo que ele postou O mais antigo A gente olha o mais recente, o mais popular e o mais antigo No vídeo mais antigo dele, que já faz 5 anos É o drink de estreia Que legal Jinsor Não sei se é assim que pronuncia 73 mil visualizações O segundo vídeo dele foi Kibriku Hollywoodiano 136 mil Ó Os primeiros vídeos, né? Muito legal Mousse de chocolate de páscoa O terceiro vídeo 48 mil Então é isso aí Muito legal o canal dele Eu indico Tá bom? Se você tá gostando do vídeo e quer saber quanto ele ganha Já deixa o like aí Vambora Então vamos lá Vamos pro que interessa O canal dele tem nota B Nos últimos dias caiu A quantidade de inscritos que estão entrando no canal dele Mas é por volta de 20 mil inscritos que ele teve nos últimos 30 dias É muito bom, né? Imagina 20 mil inscritos em 30 dias Tá falando aqui que também caiu As visualizações dele Nossa, caiu bastante Caiu quase 30% E ele teve 4 milhões e 406 mil visualizações Então vamos fazer a conta sobre esses últimos 30 dias Ele teve 4 milhões e 406 mil visualizações A gente sempre divide por mil Porque o YouTube paga por mil visualizações, certo? E ele costuma pagar um dólar Pra cada mil visualização Então a gente faz a conta de um dólar Porque é uma variável, né? Como não tem como saber certinho quanto ele ganha Provavelmente ele ganha muito mais Ele deve ganhar muito mais que um dólar A gente faz um dólar pra gente ter assim Aquele valor mínimo que ele ganha por mês Então ele ganha 4.400 dólares por mês É um salário bom Se fosse em reais já estaria bom, né? Imagina em dólar Vamos ver quanto tá o dólar hoje 5,38 Então a gente vai pegar esse valor de dólar Se ele converter pra reais, né? E vai multiplicar por 5,38 E que dá um total de 23.700 reais em 30 dias É realmente é um valor muito legal, né? Ele merece O canal dele é bem legal Tem uns conteúdos muito bons Quer ver? Eu vou ordenar de novo Para os mais populares Muito bem feito Os vídeos deles Você vê que a qualidade é muito boa Se você gostou desse tipo de vídeo Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Porque vai ter muito vídeo assim Vai ter vídeo de notícias E vai ter vídeo de curiosidades sobre os youtubers Tá bom? Se inscreve aí Deixa aquele joinha Se tiver algum youtuber que você quer que a gente stalkeia Se você quer que a gente vai lá E descobre alguma coisa sobre eles Quanto eles ganham Deixa nos comentários aí Que a gente vai atrás Obrigado E até mais